Teus olhos Teus olhos Teus olhos É só que na teta menina És a luz que se acendeu Vamos dançar Juntinho nós Deixemos passar E o tempo e depois Queremos casar Voltaremos a bailar Tu e eu agarradinho Para vivermos e amar Vamos dançar Juntinho nós Deixemos passar O teu filho depois Iremos casar Voltaremos a bailar Tu e eu agarradinho Para vivermos e amar Vamos dançar Juntinho nós Deixemos passar O teu filho depois Iremos casar Voltaremos a bailar Tu e eu agarradinho Para vivermos e amar Tchau 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 Tchau